Ontem, a noite foi de premiação no concurso Comida de Boteco. O restaurante Paladar Gidiana Nindeua foi o grande campeão da etapa regional do concurso. O prato? Uma explosão de sabores do cupim, que conquistou o Paladar dos Jurados. Expectativa alta para quem participava pela primeira vez do concurso Comida de Boteco. Eu acredito que o meu produto é muito bom, então por isso que eu tenho essa alta confiança nele. E acredito que a gente vai sair daqui vencedor. Expectativa, então, altíssima. Altíssima, eu sempre estava com essa expectativa desde o início, né? Então acredito que eu nunca perco, né? Ou eu ganho ou aprendo. Na noite desta terça-feira, foram conhecidos os três primeiros lugares da 12ª edição do Comida de Boteco no Pará. Nacionalmente, o concurso já chega ao 23º ano. Potencializar a gastronomia local é o principal objetivo. A gente sempre fala que a gente não traz o Comida de Boteco, né? A gente ajuda a construir o Comida de Boteco da cidade. Então, o Comida de Boteco aqui é do Pará. A gente trouxe a ideia. Mas os bares estão aqui. São todos eles bares familiares. São bares que o dono está ali todos os dias. Não participam, não são franquias, não são redes. Então, o objetivo do Comida de Boteco é dar visibilidade a esses estabelecimentos familiares que já existem na cidade, que tem uma culinária sensacional. Esse ano, o Comida de Boteco contou com 31 participantes de Belém e Anenindeua, que tiveram um desafio a mais em relação aos anos anteriores. Todos os botecos precisaram usar uma ou mais elementos, ingredientes desse tema, erva ou especiaria, ou erva e especiaria. Então, todo mundo precisou pesquisar e colocar ervas e especiarias. Outra coisa é que nós estamos, em nível nacional, é o evento com o maior número de botecos. São mil participantes no Brasil inteiro. Aqui no Pará, são 31 estabelecimentos. A gente aumentou a base daqui também. Essa é uma coisa bem significativa para a gente. Para quem experimentou quase todos os pratos do circuito, a disputa estava acirrada. Cada um melhor do que o outro. Muito bom mesmo. Os caras usaram a criatividade mesmo para isso aí. Tudo show de bola. Muito bacana. Tem um preferido, um favorito, que o senhor está torcendo, que o senhor achou assim, hum, esse daqui vai ganhar. Pois é, tem uns três aí que, para mim, estão para a par. O terceiro lugar ficou com o Barão Bistrô, estreando no concurso. Confraria do Fraga, que venceu a edição de 2022, ficou este ano em segundo lugar. E o grande campeão da noite foi o Paladar Gi, Diana Nindeua, com um prato que ressaltava a explosão de sabores do cupim. O boteco já havia sido campeão regional em 2019, ano que também ganhou a disputa nacional. De vice-campeão de 2022, com o prato surpresa marajoara, a campeão de 2023 do comida de boteco. E mais uma vez, representando o Pará a nível nacional. Vasco, como é que está esse coração aí? Coração está mil, né? Mas a gente está preparado. A equipe, meu time é muito forte. O time está preparado, a gente vai para cima. Uma vitória dedicada para aqueles que, literalmente, colocam a mão na massa. Sozinho você não ganha nada, né? Tenho meu amigo aqui que trabalha comigo, meu parceiro, que representa os meus funcionários lá no meu comércio. Sem eles eu não sou ninguém. Então eu dedico esse campeonato aqui a meus funcionários, tá? Sem os funcionários, sem os nossos colaboradores, a gente não é nada. Então a gente vai forte. Escuta bem o que eu estou falando, a gente vai ser bicampeão nacional. Então, vamos lá.